Bom dia a todos, bom dia a todos e a todas, participantes desse evento tão maravilhoso do UFB Movimento, e agradecer a todos os participantes, tá, que já está aí presente nesse importante que vai falar sobre atividade física nesse período pós-pandemia, né. Então, na verdade, o que a gente tem que se preocupar não é somente com o período pós-pandemia, e sim com o período antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia. O que é que era uma atividade física antes, o que é que as pessoas fizeram nesse período de pandemia e o que a gente pode fazer, comportar nesse período pós-pandemia, tá. Hoje a gente vai ter a apresentação aqui de duas pessoas que trabalham com atividade física em âmbitos diferentes, o professor Francisco Pitanga, que é do meio científico-acadêmico, e o professor Marcos Brito, que trabalha no âmbito de gestão de academias já há 12 anos, se não me falha a memória, tem um cara com ampla experiência na parte prática da academia, que vai passar ienes, ideias para a gente legal, tá bom? Então, hoje a ideia é falar sobre atividade física e redução do comportamento sedentário para a promoção da saúde e qualidade de vida, respectivo para a promoção da atividade física na população no cenário de pandemia, tá bom? Eu queria parabenizar a UFBA, em primeiro lugar, por estar realizando esse evento tão legal, tá, como o UFBA em movimento, e também parabenizar pelo congresso virtual que ocorreu, que alcançou um público bem específico, falando sobre ienes temas, e mostra que a UFBA não está parada, tá? A UFBA está trabalhando, ela está se mostrando em movimento, está mostrando que a informação é essencial e importante, não é porque estamos em um período como esse que a informação vai parar de ser divulgada, tá bom? Atividade física, em algum momento, é algo que deve se discutir bastante, tá? Então, hoje, o que mais se fala é sobre atividade física, mas o tipo de atividade física, a intensidade de atividade física, ela fica um pouco mais escondida, de se a gente pode correr algum tipo de lesão ou não, então, falar sobre atividade física hoje, em um mundo onde existe muito mais sedentários do que pessoas ativas, ainda mais nesse período aí de pandemia, onde o índice de sedentarismo aumentou ainda mais, é de bastante relevância, tá? Então, gente, todos os participantes hoje aqui, os palestrantes, tanto o professor Francisco Pitanga, como o professor Marcos, como eu, Magno, tá? Somos membros do DEFIC, é um departamento de educação física, tá? Da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e hoje tem como presidente o professor Pitanga, tem o professor Alex Improta, tem o Carlos Amorim, tem o Marcos Brito, Jorge Medeiros, e eu também como membro, e realizando projetos, não só na parte técnica, mas também na parte social, tá? Então, no nosso Instagram, que é o DEFIC Bahia, a gente realiza lives específicas falando sobre estudo de caso, que é um dos projetos, realizamos também congresso juntamente com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, então, o Departamento de Educação Física da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o DEFIC, está aí para que a gente possa realizar um trabalho juntamente com a sociedade e o setor técnico acadêmico, tá bom? As apresentações hoje serão realizadas pelo professor Francisco Pitanga, pelo professor Marcos Brito, mas, primeiramente, meu nome é Magno, falei aqui um bocado de coisas já, mas não me apresentei ainda, meu nome é Magno, tá? Sou professor de Educação Física, tenho especialização em ortopedia e traumatologia até pela UFBA, e especialização também em ciência do esporte pela Faculdade de Tecnologia e Ciência, tá? O professor Pitanga dispensa apresentações, mestre em ciência do movimento pela Universidade Federal de Santa Maria, doutor em saúde coletiva pela UFBA, e pós-doutor em ciência da saúde pela Universidade Federal de Santa Catarina. É autores de diversos livros, diversos artigos, professores, professor Marcos Brito, tem pós-graduação em atividade física em grupos especiais pela Gama Filho, biomecânica pela Faculdade Baiana, e hoje está fazendo o MBA em desenvolvimento de pessoas, líderes, que hoje ele trabalha com a parte de gestão em academias, tá bom? Então, hoje vai ser um tema bem rico, porque vamos ter tanto uma pessoa que vai falar sobre a parte de vivência no setor de academias, e também vamos ter uma vivência acadêmica de pesquisas do professor Francisco Pitanga, tá bom? Então, o porquê falar de atividade em um período de pandemia, tá? A atividade física, ela já é comentada já há muito tempo, tá? Da questão do comportamento sedentário e a atividade física também no setor de trabalho. Então, Morris, em 1953, fez um estudo, eu até publiquei ontem no meu Instagram, eu falo aí brincando ainda, que sempre quando eu vejo esse estudo, eu lembro do professor Francisco Pitanga e do professor Cristiano Pitanga, que é um estudo onde foi feita uma pesquisa com um cobrador de ônibus e um motorista de ônibus, onde o cobrador que trabalhava em um ônibus de dois andares tinha muito mais gasto calórico, ou seja, ele era muito mais ativo no seu setor de trabalho do que aquele motorista que ele ficava ali o tempo inteiro parado, tá? Então, a preocupação sobre atividade física e o gasto calórico para a pessoa se tornar uma pessoa mais ativa e não se submeter a problemas cardiovasculares e metabólicos, isso já vem sendo pesquisado há muito tempo, tá? Em 2015, o IBGE publicou uma pesquisa falando que 62,1% da população brasileira, ela é sedentária, tá? Com pessoas com idade de 15 anos a mais que isso daí. Ou seja, percebemos que o mundo, o Brasil, é sedentário, de pessoas sedentárias. Então, precisa-se criar políticas e ideias, tá? E instrumentos para que essas pessoas se tornem mais ativas, tá? Então, hoje a gente já tem modalidades de... Ienes de atividades esportivas, a gente tem Ienes modelos de academias, de clubes, e isso tudo é legal porque torna a pessoa mais ativa, tá? E hoje, ainda bem legal também, que as academias estão colocando setores kids nos ambientes de academia. Então, as crianças hoje que vivenciam o ambiente de atividade física, vendo seus pais treinando, o exemplo arrasta. Então, vendo seus pais treinando, e seus pais treinando, e nesse mesmo momento, ele fazendo atividade como natação, fazendo atividade como judô, circuito funcional kids, e isso influencia para que eles se tornem pessoas mais, como é que eu posso dizer, mais ativas lá na frente, né? Então, como eu falei no simpósio que ocorreu nesse final de semana de eletroestimulação, então, uma criança ativa é um adolescente ativo, é um adulto ativo, é um idoso ativo. Uma criança sedentária é um adolescente sedentário, é um adulto sedentário, é um idoso sedentário também, tá? Então, falar sobre atividade física, não só nesse período de pós e pré-pandemia, mas sim falar sobre atividade física no contexto geral, até mesmo no setor kids, tá bom? O Tiago Peçanha, que é um pesquisador da USP, ele realizou uma pesquisa falando sobre esse período de pandemia, e ele citou no seu estudo, que eu estava dando uma olhada, que existiu uma empresa, se não me falha a memória, a Fitbit, e percebeu que as pessoas que realizavam atividade física através do seu aplicativo, reduziu de 7 a 38% o nível de atividade física, tá? Então, as pessoas, elas diminuíram os seus passos diários, as pessoas, elas diminuíram o índice de atividade física pelo período de pandemia. E podemos ver isso daí também, as pessoas já estavam realizando determinados tipos de tratamentos, tratamentos para diabetes, tratamentos para hipertensão, tratamentos até para problemas psicológicos, como a depressão, utilizando a atividade física. Então, a atividade física ficou em um período restrito, tá? Por causa dessa questão da pandemia, sem as pessoas poderem sair. E isso, acho que abalou, afetou muita gente. E isso que a gente vai abordar no contexto geral aqui, tá? Então, eu queria convidar o professor Francisco Pitanga, tá? Dispensa apresentações, presidente do nosso DFIC aí, para abordar um pouco mais sobre esse tema para a gente, tá bom? Gente, aproveitem bastante todo o conteúdo que o professor Francisco Pitanga vai passar para vocês agora. Obrigado, obrigado, Magno. Bom dia a todos que estão presentes aí nesse webinário da UFBA. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, a comissão organizadora do UFBA em Movimento, da pessoa, da professora Alessandra Cis, que foi quem nos fez o convite. Agradecer também a participação do Magno e do Marcos, né? Nesse momento agora em que a gente está discutindo a temática tão importante, né, que é essa, sobre a questão da atividade física. Agradecer também aos técnicos que estão nos dando suporte para que tudo isso possa acontecer. E agradecer também, diante de novo, aos intérpretes Vinícius Souza e Aline Suzarte por estarem proporcionando esse momento aí de inclusão. Então, a gente está sendo um tema muito significativo, não foi colocado para ser trabalhado hoje. A temática geral é a que está na tela, né, a qualidade de vida, a atividade física e saúde, que a gente fez um desdobramento, que é o que a gente vai estar trabalhando com vocês, que seria a questão da atividade física e redução do comportamento sedentário para a promoção da saúde e qualidade de vida. E, na sequência, as perspectivas para a promoção da atividade física na população no cenário pós-pandemia. Como foi muito bem pontuado pelo Magno, agora no início da nossa conversa, na verdade, a preocupação com a questão da atividade física, obviamente, ela não é só agora, nesse cenário pós-pandemia. A gente já vem se preocupando com isso há muito tempo, né, a gente precisa realmente, e agora isso fica bem mais enfatizado, de políticas públicas mais agressivas, né, para que a gente possa fazer com que a população mundial e a população brasileira também, obviamente, passe a ter maiores níveis de prática de atividade física. Isso é muito importante para ser contextualizado. resgatando também, só rapidamente, né, o que o professor Magno falou. Eu sou professor da UFDA também, né, hoje a gente continua desenvolvendo ações no programa de pós-graduação do Instituto de Saúde Coletiva e também no Instituto de Ciência da Saúde, no programa de pós-graduação em reabilitação e o programa de pós-graduação em saúde pública dessas duas instituições da UFDA. Além disso, a gente, hoje, estamos com o presidente do Departamento de Educação Física da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Bahia, e estamos fazendo essas ações aí que o Magno contou no início da sua fala. Como a gente tem aqui muitas pessoas que não são da área de educação física, e que a própria educação física ainda não consegue assimilar muito bem a diferença entre atividade física e comportamento sedentário. Vocês perceberam que a gente contou atividade física e comportamento sedentário para a melhoria da qualidade de vida e promoção da saúde da população. Então, é importante a gente ter essa diferenciação da atividade física e do comportamento sedentário. Atividade física é a clara definição. Qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que resulte em gasto energético acima do metabolismo de repouso. A gente, hoje, trabalha a atividade física em quatro domínios, domínio do lazer, do trabalho, do deslocamento, das atividades domésticas, sendo que esse domínio aqui do lazer é um domínio onde, provavelmente, os benefícios para a saúde, melhoria da qualidade de vida acontecem de forma mais significativa. E o que é o comportamento sedentário? Na verdade, na educação física, nos equivocamos durante muito tempo quando chamamos de sedentário uma pessoa que não fazia atividade física. A gente sabe que isso não é verdade hoje. Por quê? Porque se você pegar a origem da palavra sedentário, ela vem do latim sedere, que significa sentado. Então, hoje, nós sabemos, e hoje, para a educação física, cada vez isso vem ficando mais claro, que esse comportamento sedentário é uma atividade que incorre num gasto energético não maior do que 1,5 equivalente metabólicos e inclui os comportamentos específicos de você se sentar, reclinar ou deitar, exceto uma de suas horas de sono, obviamente, onde você vai estar sentado, reclinado ou deitado, lendo, estudando, assistindo televisão, usando computador, entre outras tarefas que podem ser feitas nessas posições, sentado, reclinado ou deitado. Obviamente, não se condiciona, porque o sono é importante, a gente tem que dormir, né? O ideal é que a gente se durma pelo menos de 6 a 8 horas por dia. Então, a gente hoje vem estudando o comportamento sedentário ou pelo tempo de tela, ou pelo tempo sentado ou acumulado durante o dia. O tempo sentado, reclinado ou deitado que você acumula durante o dia é aquele tempo que você está sentado, reclinado ou deitado e fazendo diversas tarefas. Enquanto o tempo de tela é aquele tempo que você está sentado, reclinado ou deitado, mas, obrigatoriamente, teria que ter uma tela na sua frente. Pode ser computador, smartphone, televisão, não importa o quê. E esse tempo você pode desenvolver quanto em atividades de trabalho, quanto em atividades de exercício. Então, o que nós sabemos hoje, o que está bem claro, é que eu posso fazer atividade física regular, eu posso fazer treinamento aeróbico, eu posso fazer treinamento de força, de resistência muscular, né? Mas, se aliado a isso, eu passo muitas horas no meu dia sentado, deitado ou reclinado, eu tenho um tempo de sedentário. Então, de novo e repetindo, hoje nós sabemos que eu posso ser ativo fisicamente, mas, ao mesmo tempo, eu posso ser sedentário. Para isso, basta, mesmo que eu, outras recomendações de atividade física, como, por exemplo, correndo, nadando, pedalando, fazendo qualquer outro tipo, jogando, de atividade física, durante uma hora, por exemplo. Todo dia eu vou lá, uma hora, de sete às oito da manhã, por exemplo. Mas, se depois eu passo o restante do meu dia em sentado, eu vou ser o indivíduo que sou ativo fisicamente, porém, também, por ser o indivíduo sedentário. Então, o que nós sabemos hoje, é que nós temos que buscar a possibilidade de combater as duas situações. A gente tem que, tanto, combater a inatividade física, como combater o comportamento sedentário. E aqui eu quero trazer para vocês uma recente publicação que nós fizemos, é o grupo de pesquisa lá do Instituto de Saúde Coletiva, através do projeto do estudo Erosa Brasil, onde a gente acompanha 15 mil pessoas, desde o ano de 2008. Nós estamos com 12 anos já de acompanhamento. onde a gente fez uma associação entre a atividade física no tempo livre e o comportamento sedentário com a saúde cardiometabólica nos participantes desse estudo Erosa Brasil. E vejam que a gente achou resultados bem importantes, bem significativos. Aqui, por exemplo, olha, é quando a gente faz associação nesses 15 mil participantes, entre a atividade física no tempo livre, comportamento sedentário e obesidade em pessoas do sexo feminino. Então, vejam aqui, por exemplo, o simples fato de você ser ativo fisicamente, lhe dá uma redução de 33% na possibilidade de você ser obeso. Olha o outro. O simples fato de você reduzir o comportamento sedentário, ou seja, ficar menos tempo, sentado, deitado ou reclinado durante o dia, lhe dá 23% de redução na probabilidade de você ser obeso. Agora, observe que interessante, quando nós, ao mesmo tempo, somos ativos fisicamente, ou seja, cumprimos a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que hoje é fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, e, além disso, a gente diminui o tempo que a gente fica sentado durante o dia. Vejam que essa proteção contra a obesidade passa para 48%, demonstrando a importância de nós cumprirmos os dois procedimentos para que a gente consiga ter redução nesse parâmetro. Observem, é um outro parâmetro agora, que é a hipertrigliceridemia, que também nós avaliamos, que é o excesso de gordura no sangue, colocando numa linguagem bem simples. Vejam o fato de você cumprir a recomendação de 150 minutos de atividade física por semana. Você reduz em 22% a probabilidade de ter gordura no sangue. Se eu apenas fico menos tempo sentado, eu reduzo em 21% a probabilidade de eu ter gordura no sangue. Agora, vejam mais uma vez quando, ao mesmo tempo, eu luto a recomendação de atividade física e fico tanto tempo sentado. Eu reduzo em 47% a probabilidade de eu ter gordura no sangue. Então, vejam que são achados muito significativos. Aqui, em relação ao HDL, o HDL é a porção boa do colesterol. Quanto mais HDL a gente tenha no sangue, a gente tem menos probabilidade de ter eventos cardiovasculares. Então, vejam, o simples fato de eu fazer atividade física, eu reduzo em 23% a probabilidade de eu ter o HDL baixo. Se eu combino a atividade física com a redução do comportamento sedentário, eu aumento a proteção para 29% contra o HDL baixo. A mesma coisa nós vimos para hipertensão arterial. Vejam, apenas a redução do comportamento sedentário reduz em 16% a probabilidade de eu ser hipertenso. E quando eu combino o efeito da redução do comportamento sedentário e de fazer atividade física, eu reduzo em 22% a probabilidade de hipertensão arterial. Esses dados foram relativos ao sexo masculino. Agora, em relação ao sexo feminino, a gente tem as mesmas evidências. Apenas a atividade física para a obesidade reduz em 42%. Apenas a redução do comportamento sedentário reduz em 18% a probabilidade de obesidade nas mulheres participantes desse estudo da Brasil. E quando eu combino o efeito, ou seja, eu cumpro a recomendação de atividade física e reduzo o comportamento sedentário, olha que beleza, essa proteção contra a obesidade passa para 52%. A mesma coisa a gente tem para a gordura no sangue, nas mulheres. Só a atividade física reduz em 20% a probabilidade de eu ter gordura no sangue. Só a redução do comportamento sedentário reduz em 25%. E o efeito combinado, olha que beleza, reduz em 42% a probabilidade das mulheres terem gordura no sangue. Da mesma forma, para o HDL baixo, só o fato das mulheres serem ativas reduz em 20% a probabilidade do HDL baixo. Só o fato de elas reduzirem o comportamento sedentário reduz em 11%. E olha que beleza, efeito combinado, reduz em 29% a probabilidade do HDL. Você acha que é um fato ruim? E, finalmente, olha só, para a hipertensão arterial, o simples fato das mulheres serem ativas reduz em 12% a probabilidade de hipertensão arterial. a redução do comportamento sedentário por si só reduz em 14%. E quando eu combino os efeitos da atividade física e da redução do comportamento sedentário, essa redução passa para 23%. Então, hoje nós temos convicção de que é muito importante que as pessoas, para a prevenção de doenças, para a promoção da saúde, para a melhoria da qualidade de vida. Obviamente, a gente usou o termo qualidade de vida, mas a gente sabe que o simples fato de você fazer atividade física, obviamente, não é o padrão para você dizer que vai melhorar a qualidade de vida. É um dos fatores que pode melhorar. Mas, se a gente for pensar na qualidade de vida como algo mais amplo, a gente precisa ter outros fatores que podem estar influenciando nessa melhoria, como questão de moradia, saneamento básico, saúde, educação, transporte. E, obviamente, em relação ao estilo de vida, a atividade física tem influência bastante significativa. E hoje, com as evidências mais recentes, não só a atividade física, conforme nós mostramos, mas também a redução do comportamento sedentário. E como é que fica, então, pessoal, esse contexto em relação à pandemia do novo coronavírus. Então, a pandemia, nós tivemos algumas publicações que foram feitas pelo nosso grupo de pesquisa também, tentando mostrar a importância da atividade física e da redução do comportamento sedentário. Esse foi o primeiro trabalho que nós publicamos, falando sobre atividade física e redução do comportamento sedentário durante a pandemia do coronavírus, publicado nos arquivos brasileiros de cardiologia. E, nesse trabalho, a gente chamou a atenção da importância da continuidade da prática da atividade física e da redução do comportamento sedentário, mesmo durante a pandemia. Para vocês terem ideia, na cidade de Wuhan, que foi o epicentro inicial da doença, lá na China, as pessoas foram recomendadas a continuar a prática da atividade física, mesmo dentro de tarde, durante o processo da pandemia. Isso é bem delimitado, isso aqui foi o que o Magno tinha colocado na sua fala, são os mapas do Fitbit, que é um aplicativo que mostra que, ao redor do mundo, houveram significativas reduções na prática de atividade física durante o período inicial da pandemia. no Brasil, essa redução chegou a 15%, mas, em outras, no mundo por inteiro, essa redução chegou a quase 40% da atividade física em função do coronavírus. Então, a atividade física é muito importante que ela seja mantida, porque ela vai trazer benefícios para a saúde cardiovascular, vai trazer benefícios em relação à redução da hipertensão arterial, a evitar o infarto agudo do miocárdio, vai trazer benefícios em relação à saúde metabólica, redução da obesidade, diabetes, alterações de fíde, as pessoas de gorduras sanguíneas, e, principalmente, pessoal, em relação à saúde mental. Ou seja, vários trabalhos nos mostram para as pessoas que fazem atividade física, tem diminuição do estresse, diminuição da ansiedade, tudo isso situações que claramente foram geradas agora durante o período da pandemia. E um dado muito importante também que a gente tem que chamar atenção é o benefício da atividade física em relação ao nosso sistema imunológico, o que pode, de certa forma, nos prevenir, não que a atividade física seja uma vacina, não é bem isso, mas a atividade física que a gente vai mostrar mais adiante aqui um pouquinho na nossa fala, ela pode ter um efeito bem significativo em relação a evitar a probabilidade de você agravar o seu quadro clínico caso você seja infectado. Então, esse foi o primeiro estudo que foi publicado sobre atividade física e o rei do coronavírus, ele foi publicado, são aqui, são os dados lá da cidade de Wuhan, na China, onde os autores chamaram a atenção da necessidade da manutenção da prática regular da atividade física enquanto se aguardava ou se tomava precauções para você não ser contaminado. Então, eles ressaltaram naquela época a importância da continuidade da prática da atividade física mesmo dentro de casa. Na sequência, nós trouxemos a nossa publicação que já foi feita, onde nós sugerimos essa publicação nossa foi no meio de abril, foi no início da pandemia, onde nós sugerimos que os locais para a prática da atividade física naquela época, logo no início da pandemia, ressaltando, deveriam ser ou ao ar livre ou dentro de casa. dentro de casa na época a gente sugereia exercícios de fortalecimento muscular, agachamentos, flexões abdominais, alongamentos, exercícios de equilíbrio, subida e descida de escada, de preferência com auxílio de procedimentos tecnológicos, tais como vídeos ou séries de exercícios, aplicativos e, obviamente, com orientação do profissional de educação física feita de forma online, feita de forma remota. Sugerimos também, ali por volta de final de março, início de abril, os exercícios ao ar livre, como, por exemplo, atividades aeróbicas realizadas individualmente, evitando-se aglomerações e, na época, a gente sugeriu também a prática que deveria ser evitada, a prática de esportes coletivos, mesmo que realizada em pequenos grupos. Então, naquela época, a gente sugeriu que essa prática deveria ser feita com o uso de máscaras. Sugerimos que a intensidade da atividade física deveria ser moderada e a duração da atividade física deveria ser entre 30 e 60 minutos por dia. E sugerimos também, vejam que interessante, além da prática da atividade física, a redução do comportamento sedentário. a gente sugeriu que os comportamentos sedentários deveriam ser reduzidos para o máximo de seis a oito horas acumuladas durante o dia, porque, obviamente, não é todo mundo de casa dentro de casa. Ainda está hoje muita gente dentro de casa, embora hoje já tenha diminuído esse processo. Mas, dentro de casa, você vai ficar mais tempo sentado. Então, a gente sugeriu que você se policiasse para que acumulasse no máximo seis a oito horas durante o dia. Sugerimos também que você reduzisse para o máximo de duas a quatro horas sentado em frente a uma tela durante o dia. E sugerimos ainda, esse dado é muito importante, que você procurasse fazer a maior quantidade de interrupções, ou seja, pausas, no tempo sentado. Ou seja, a cada uma hora sentado que você ficasse de pé por pelo menos cinco minutos. minutos. Na sequência, nós publicamos um outro trabalho, esse no International Journal of Cario Vascular Sciences, onde nós perguntamos será que a atividade física deve ser considerada como essencial durante a pandemia do COVID-19? Na época, estava aquela discussão da essencialidade ou não da atividade física. A gente foi buscar várias publicações que vinham sendo feitas no mundo todo, que consideravam que o exercício físico era uma terapia contra os efeitos negativos físicos e mentais durante a quarentena. Esse estudo foi feito em idosos machucanos. E eles sugeriram que a atividade física deveria ser continuada. Nós apoiamos também nesse documento do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que sugeriram que você deveria permanecer ativo mesmo durante a pandemia. e nos apoiamos, gente. Vejam que interessante, em determinações legais que foram feitas em várias partes do mundo, ou seja, na Austrália, na França, na Inglaterra, na Grécia, em Portugal, na Alemanha. Então, esses países onde efetivamente houve um processo de lockdown bem constante, bem firme, a atividade física foi considerada como essencial, ou seja, esses países, por exemplo, na França, o que era atividade essencial durante a pandemia? Era ir à farmácia, ir ao médico, ir ao supermercado, e vejam, no máximo, uma vez por dia você sair para caminhar, pedalar, ou andar de bicicleta. então, vejam quanto é importante as pessoas serem ativas nesse momento. E nos apoiamos também em várias publicações sobre atividade física e influenza, ou seja, hoje, a gente tem uma primeira publicação sobre atividade física e o novo coronavírus, feita no Reino Unido, que mostra que as pessoas que eram ativas fisicamente, se hospitalizar ao menos do Covid-19. Mas com essa única publicação, mas a gente foi se basear em várias publicações que reportaram a influência da atividade física sobre a influenza, o H1N1, que houve também aquela pandemia onde várias pessoas morreram ali por volta de 2009, 2010. Então, nós temos publicações que mostram o efeito do exercício físico sobre o risco de morte associado à influência e idosos. Esse estudo, ele mostrou que os idosos ativos morreram menos de influenza. Nós temos outra publicação que mostra o efeito do exercício sobre o risco de morte associado à influência na população de modo geral, mostrando mostrando também que as pessoas que eram ativas fisicamente, não só idosos, mas a população de modo geral foi menos a óbito quando eram ativos, foram menos a óbito por influenza. Temos esse estudo também bem interessante que mostra o efeito da atividade física sobre a gravidade do quadro clínico associado à influenza, ou seja, as pessoas mais ativas agravaram menos o seu quadro clínico em relação à contaminação pela influenza pelo H1N1. E isso, graças a dar os meus olhos, a gente já está começando a mostrar também com o COVID-19. Como é algo novo, a gente ainda não tem grandes publicações feitas sobre ele, mas todas essas publicações sobre o COVID-19, nós estamos, de certa forma, transportando o que são vírus com características similares para o COVID-19. E por que isso, gente? Por que a atividade física é tão importante? Então, vejam, aqui nós temos o nosso sistema monológico. O sistema monológico é composto pelo sistema de defesa em NAP e o sistema de defesa do aplicativo. Então, quando o vírus ou uma bactéria agride o nosso organismo, esse sistema de defesa em NAP ele entra em ação rapidamente, que são as barreiras arteriais, as células fagocitárias, a célula natural killer, e todo um sistema de complemento que vai combater esse vírus ou essa bactéria. Se esse vírus ou essa bactéria consegue passar por essa primeira barreira, entra o sistema adaptativo, que é composto basicamente pelos linfócitos B, que criam os anticorpos, e pelos linfócitos T, que matam as células infectadas. E todo esse processo, dessa briga, esse conflito entre o vírus e o nosso sistema imunológico, causa inflamação pela liberação das citocinas inflamatórias. E esse é o grande problema do novo coronavírus, do novo coronavírus, do novo inflamação que vai muitas vezes causar o agravamento do quadro clínico do indivíduo. Então, essa inflamação principalmente vai para os pulmões, o que faz com que a pessoa agrave o seu quadro clínico, e com isso vai necessitar de internamentos, necessitar de intubação, ventilação mecânica, etc. E o que acontece quando você é ativo fisicamente? Primeiro, o fato de você ser ativo melhora todo o nosso sistema imunológico, principalmente aqui, as células fagocitárias, macrófagos, neutrófilos, e principalmente aqui também, os linfócitos que vão matar as células infectadas. Então, as pessoas ativas fisicamente vão responder bem melhor a todo esse ataque do vírus, e com isso a inflamação vai tender a ser menor, e com isso a tendência ou a possibilidade de você agravar o seu quadro clínico passa a ser também bem menos acentuado. Então, a gente vai reduzir o processo intonatório e com isso a gente vai melhorar todo o nosso quadro clínico. Então, são várias publicações, nesse estudo aqui os autores mostram exatamente isso que a gente está falando, não sei se vocês lembram, mas há uns dez slides atrás, eu falei que o ideal para a atividade física é a atividade física moderada, nesse momento de pandemia. Por que isso? Porque tanto a atividade física moderada, quanto a atividade física intensa, causa uma imunostimulação, ou seja, vai estimular o nosso sistema imunológico para que todos aqueles benefícios que nós colocamos no dia anterior, viessem a acontecer. porém, vejam inclusive aqui a atividade mais intensa, ela causa até um aumento maior nessa imunomodulação positiva. Só que tem um problema na atividade intensa, se vocês acompanharem aqui, é no pós-exercício, aqui é durante o exercício, atividade física moderada, melhora o seu imunológico, a intensa melhora mais, mas nós temos o pós-exercício, olha o que acontece no pós-exercício, no pós-exercício, a atividade intensa, a moderada, desculpe, ela para por aqui, só que a atividade intensa causa uma imunossupressão, quanto mais intensa for a atividade, essa imunossupressão vai ser maior, ou seja, o nosso sistema imunológico fica um período, que esse período é chamado de janela aberta, fica um período sem o sistema de defesa estar apto a combater o vírus, então por isso que nesse momento agora, a atividade intensa, principalmente para quem não está acostumado a fazê-la, não é a atividade mais adequada, né, então aqui nós temos a atividade, o risco de infecções respiratórias no trato superior, no sedentário é maior e no indivíduo que faz exercício intenso também é maior, já no indivíduo que faz atividade moderada, essa probabilidade de infecções respiratórias no trato superior, nas vias aéreas superiores, né, ela é menor, então todos esses aspectos, né, nos levam a acreditar que realmente a atividade física é fundamental, não só, como o Magno falou no início, não só durante a pandemia, mas obviamente também antes e também depois, né, então esses aspectos respiratórios que nós colocamos nos atletas, né, eles são bastante conhecidos, mas o atleta, obviamente, que já está acostumado a fazer atividade intensa, ele vai continuar a fazer, tanto é que várias atividades aí de esportivas, né, já voltaram a funcionar o futebol, por exemplo, né, e assim, a gente vê toda hora falar que em determinado clube teve vários atletas que testaram positivo para o Covid, só que ninguém vai falar que esse atleta foi a óbito, né, para vocês verem, pode ser uma simples coincidência, né, porém, os atletas, de certa forma, teriam menor probabilidade por fazerem atividade física regular. Gente, um outro aspecto extremamente importante que a gente precisa comentar com vocês, já nos preparando para entremiar a nossa apresentação aí para o seu final, né, então, é a questão do efeito da vacina, o que está todo mundo atrás agora, o mundo todo está atrás, é da tal da vacina, né, para poder acabar com o problema do novo coronavírus, né, só que tem um detalhe que é muito importante para a gente enfatizar, que são vários estudos, obviamente, com atividade física e com a covid-19, não tem nada ainda, mas, com atividade física e influenza, tem vários estudos que mostram que, por exemplo, nos idosos, quando você, os idosos foram vacinados contra a influenza, contra o H1N1, houveram vários trabalhos que compararam os idosos ativos contra idosos não ativos, e sabe o que esses estudos viram? Viram que o efeito da vacina é muito mais significativo no idoso ativo do que no idoso não ativo fisicamente, isso é extremamente importante, porque o idoso tem um processo chamado monocenacência, o idoso por uma questão biológica mesmo, é normal, diminui essa atividade do seu sistema monológico, e muitas vezes a vacina não faz o mesmo efeito, só que se esse idoso for ativo, os estudos têm mostrado isso, o efeito da vacina é extremamente mais significativo, não só o efeito, mas o estudo mostra que o tempo de duração da vacina é maior, mas no idoso não ativo a vacina dura menos tempo do que no idoso ativo fisicamente, isso é mostrado mais especificamente em idosos, mas é mostrado também na população de modo geral e é mostrado também em atletas, então, mais um motivo extremamente importante, para que a gente defenda a importância da continuidade da prática da atividade física, chamando a atenção que é em qualquer que seja um período até durante ou pós-covid, mesmo porque nós estamos trabalhando hoje junto com o CELAFISPS, que é uma entidade lá de São Paulo, que trabalha com um programa chamado Agita Mundo, Agita Brasil, Agita São Paulo, nós estamos trabalhando com o manifesto de atividade física pós-covid, e, sinceramente, a gente está tendo dificuldade de definir o que é o caso do pós-covid, porque a gente não sabe se isso vai parar tão cedo, a gente não tem ideia de quanto tempo, mesmo com a vacina, daqui que toda a população mundial consiga ser vacinada, porque na questão não é só você conseguir descobrir a vacina, é você operacionalizar para que essa vacina seja ofertada para toda a população mundial, mas a atividade física realmente é algo extremamente importante. O que nós defendemos hoje é o aumento da prática da atividade física e, obviamente, conforme foi dito desde o início, a redução do comportamento sanitário para o enfrentamento não só dessa pandemia pessoal, mas também para possíveis futuras outras pandemias que podem vir a nos acometer. Isso não está descartado, não pensem que está. Nós estamos hoje em uma população extremamente susceptível a isso. E nós relatamos isso bem claramente nesse artigo que nós publicamos na revista brasileira de atividade física e saúde, onde nós falamos sobre a inatividade física, a obesidade e Covid-19, perspectivas entre múltiplas pandemias. Então, nós vivemos hoje um processo onde várias pandemias estão ocorrendo ao mesmo tempo. Ou seja, a inatividade física é uma pandemia. Já há muito tempo a OMS reconhece que a atividade física mata mais de 3 milhões de pessoas por ano no mundo. um terço da população mundial acima de 15 anos não cumpre a recomendação da prática da atividade física de fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. A obesidade também é uma pandemia. Em 2016, mais que quase 2 bilhões de adultos tinham sobrepelo no mundo. e mais de 650 milhões de adultos eram obesos. Então, nós temos várias pandemias que estão hoje fazendo interface com o Covid-19. Então, a gente precisa, na verdade, buscar mecanismos para que aumente a prática da atividade física da população, reduza o comportamento saudentário, e, com isso, a gente reduz os níveis de obesidade, porque a obesidade, como todos nós sabemos, e isso está sendo bem relatado pela mídia, é um forte fator de risco também para o Covid-19. Então, a gente precisa buscar mecanismos para isso, porque, vejam, um detalhe interessante, nós somos uma população inativa fisicamente, nós somos uma população de obesos cada vez mais, somos uma população que está envelhecendo cada vez mais, e isso, gente, é um trope cheio para que novas infecções virais possam vir nos acometer. E o que nós defendemos hoje é que, se a população estiver mais ativa fisicamente, a gente consegue suportar melhor não só essa pandemia, como também outras que possam vir nos acometer, como está colocado aqui nesse artigo, no Sport Health Sciences, onde os autores colocam exatamente isso, nós somos inativos, nós somos obesos, nós estamos envelhecendo, e isso faz com que a gente tenha discussão imunológica e diminua a nossa defesa contra infecções virais. Então, a gente precisa fazer com que a população chegue aqui, fazer pelo menos 150 a 300 minutos por semana de atividade física, isso vai aumentar a nossa defesa contra as infecções virais, e também, aliado a isso, que as pessoas reduzam o comportamento sedentário. esses autores aqui, para a gente já agora se finalizar, eles defendem que a população seja inoculada com hábitos de vida saudáveis, inclusive, a prática de atividade física, para que a gente possa estar melhor preparados para a atual pandemia e para futuras outras que venham a nos acometer. Com isso, eles defendem que a gente vai reduzir o risco, a duração e a severidade das diversas infecções virais que podem acometer a nossa população. Então, finalizando, a gente defende hoje políticas públicas de promoção de atividade física mais agressivas, agressivas mesmo, por parte dos órgãos governamentais. Não é agressiva no sentido de você ter que brigar com ninguém, mas é agressiva no sentido de você buscar meios realmente de fazer com que as pessoas se tornem mais ativas. Você tem uma ideia no Brasil, tem um estudo chamado Vigital, que analisa a atividade física, entre outras variáveis, em capitais brasileiras, e nós não temos nenhuma capital no Brasil hoje que tenha prevalência de atividade física maior que 50%. isso é uma realidade mundial, menos que a metade da população brasileira cumpra a recomendação de fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Então, nós temos que incentivar a prática da atividade física pela população durante e após a pandemia, e assim, o nosso entendimento é que nós vamos estar mais bem preparados para a atual e também para futuras pandemias. Então, eu paro por aqui, aqui estão os nossos contatos, caso vocês queiram mandar alguma mensagem, ou me seguir ali pelo nosso Instagram, Francisco Antônio e vamos passar a palavra para o professor Marcos, e na sequência a gente vai ter um tempo ainda para poder responder questões. Um grande abraço e muito obrigado. Excelente explanação aí do professor Francisco Pitanga. Eu falei para vocês que seriam legais, não falei? Então, professor, surgiu algumas perguntas aqui, bem legal, perguntas e comentários também, tá? Comentários como, deixa eu ver uma aqui só para que a gente possa passar para o Marcos, tá bom? A professora, doutora Flora Bacelar, falou que melhorou bastante a condição psicológica depois que ela voltou a fazer atividade física. Então, tudo que o senhor falou aí que seria uma forma mais teórica, tem um comentário na prática, né? De que uma pessoa, ela melhorou, sim, sua condição física e psicológica no... do... da prática de atividade física. tem um outro comentário também, as perguntas eu vou deixar para depois. Tem um outro comentário aqui também de Sirley, Sirley Moura. Precisamos tomar consciência que a atividade física é uma atividade tão essencial quanto comer e dormir. Opa, aí que massa, professor. Como comer e dormir, escovar os dentes, atividade física é assim, ela tem que ser todos os dias, seus 30 minutos, três vezes na semana, ou seja, tem que colocar como hábito a prática da atividade física, tá? Então, eu vou passar agora para o professor Marcos, tá? O Luí aqui colocando os seus comentários, as suas perguntas, no final, a gente vai começar a dividir essas perguntas para os dois professores e a gente responder a forma possível, tá bom? Professor, fique à vontade. Bom dia, pessoal, bom dia, Margo, meu nome é o professor Pitanga. Começando, dizendo que a gente estava comentando antes isso aqui, é uma grande responsabilidade falar depois do professor Pitanga, né? Verdade. E aí, você fala, assim, passo a minha das suas palavras, professor, pronto, já vamos seguir. Muito obrigado pela promoção desse evento, parabéns à UFBA, eu sempre falo que é muito bom a gente ter oportunidade de falar sobre atividade física, falar sobre saúde, e ainda mais que eu tenho certeza que a gente de excelência tanto para quem está aqui tendo a chance de falar um pouquinho como quem está aí do outro lado nos comentários que o nível do pessoal que está assistindo é muito alto, isso é muito bom, isso eleva. Pessoal, então, falando bem rápido, para que a gente realmente consiga dinamizar bastante nossa apresentação, meu nome é Marcos, como o Magno já falou, eu sou graduado em Educação Física pela Católica, e ao longo da minha formação eu fui buscando as especializações nas áreas que eu entendia que a atividade física ela era, digamos assim, mais eficiente para a população. Então, no primeiro momento eu me especializei em atividade física para grupos especiais, no segundo momento em biomecânica, e agora eu estou tendo uma outra experiência que é buscando não sair um pouquinho da parte técnica e buscando um pouquinho da parte de pessoas entendendo que é o objeto de trabalho nosso. Então, eu não, e aí eu começo a trazer algumas provocações em cima de que, como é que pode um arcabouço de informações dessa que o professor Pitanga trouxe para a gente, o quanto que a atividade física ela é essencial, ela é importante, ela é fundamental. Como é que é o conhecimento das pessoas? Vamos encontrar meios de levar essas informações que a ciência nos traz, educação física, atividade física há muito tempo ela deixou de ser algo empírico, mas hoje temos um leque absurdo de evidências científicas que comprovam o que a gente diz. As pesquisas hoje, desde uma plataforma popular como o Google até plataformas acadêmicas como o PubMed, se você digita lá atividade física você vai ter infinidade de referências que mostram desde as mais simples as mais robustas desde os estudos de casos até as meta-análises que mostram o quanto que isso é importante. E a provocação é essa. O que é que está faltando? Onde é que a gente está errando? E eu entendo que um dos pontos é que o profissional de saúde tanto o profissional de educação física quanto o profissional de nutrição quanto o fisioterapeuta ele entenda que a gente está lidando com pessoas. Não adianta eu ter apenas o conhecimento técnico e se eu não tenho as ferramentas de convencimento para que essas pessoas a aderência dessas pessoas ao programa de atividade física. O que é que essas pessoas buscam? O que é que faz uma pessoa eu também tenho a chance de estar na ponta da lança trabalhando na gestão de uma academia e também como personal trainer então o que é que essas pessoas buscam quando procuram um programa de atividade física a gente tem que entender isso e nada mais é do que essas pessoas buscam emoções que tipo de emoções são essas? Quando um idoso ele quer levantar e sentar ele quer força muscular sim mas ele quer a emoção da independência ele quer a emoção do prazer de carregar o neto dele no colo sem ajuda de ninguém ele quer o prazer de ir ao fazer necessidades fisiológicas de ir ao banheiro ir no mercado poder carregar uma compra sem precisar de ninguém isso é emoção isso é independência e se eu não souber fazer essa leitura vai ficar apenas números vai ficar apenas dados vai ficar apenas estatística eu preciso aprender a fazer o link sobre isso então perceber essas emoções e trabalhar essas emoções no tripé que a atividade física deve ter que tripé é esse? Ela tem que ser uma atividade segura ela tem que ser uma atividade eficiente e ela precisa ser uma atividade interessante eu acho que nesse terceiro ponto que a gente está errando a gente não está fazendo com que essa atividade ela seja interessante para a população a gente se pega na eficiência a gente se pega na segurança e a gente esquece do interessante e aí a gente deixa uma lacuna aberta para um risco muito grande que são pessoas sem qualificação profissional estar prescrevendo os exercícios físicos e aí as pessoas nós temos aí um leque de pessoas que não se exercitam e um outro leque de pessoas que se exercitam de forma errada então nós estamos aí errando nas duas extremidades e isso que a gente precisa tomar o espaço a gente precisa tomar as rédeas da prescrição de treinamento e dizer olha quem prescreve treinamento quem tem autoridade para prescrever treinamento é o profissional de educação física e isso não pode ser apenas se fechando em aspectos legais de lei claro que as leis que regem na nossa profissão elas são extremamente importantes mas eu não posso ficar apenas nisso eu tenho que me esforçar para entender esse objeto de trabalho meu que são pessoas e aí a gente tem um grande dilema hoje nas academias que é eu vendo saúde e as pessoas compram estética será que essas informações será que essas palavras elas são realmente concorrentes ou a estética ela pode ser uma consequência da saúde eu vejo de um ponto geral ou seja as pessoas eu me preocupo com a saúde então a gente vai se preocupar com efeitos cardiometabólicos a gente vai se preocupar com diabetes com hipertensão com o cuidado que esses indivíduos precisam ter com a eficiência da atividade física tanto no controle quanto na diminuição dos riscos dessas doenças e a estética ela sempre fica um pouco que digamos assim a margem se preocupar com estética não é tão importante assim a saúde vem em primeiro lugar tem aqueles bordões antigos saúde é o que interessa claro que saúde é o que interessa mas não há mal nenhum em a gente ser interessante mostrando que até a questão psicológica de autoestima e aí é quando eu volto a falar que entender de pessoas é entender sentimentos tem muitas pessoas que obesidade vamos falar um pouquinho de engracimento a gente sabe que obesidade é um fator de risco para muitas doenças mas estar magro não quer dizer apenas estar saudável estar magro quer dizer também se sentir bem com o seu corpo e quer dizer que a autoestima também dessa pessoa está elevada e são ganchos que eu posso buscar para de forma nenhuma diminuir meu trabalho mas torná-lo interessante a partir daí é como se eu criasse um plano estratégico para essa população e aí falando da pandemia o professor Pitango já deixou isso muito claro eu acho que um dos grandes equívocos das autoridades brasileiras foi não ter colocado desde o primeiro momento a atividade física como algo essencial a atividade física não poderia ter parado talvez apenas talvez não com certeza apenas em esportes de alto rendimento como já foi dito mas quando eu estou pensando nas grandes programas de saúde populacionais os modelos de negócio academia os clubes de corrida as consultorias esportivas essas não deveriam ter parado justamente por tudo que a gente já falou os impactos de saúde para essas pessoas tanto de saúde física como de saúde mental de forma nenhuma ela pode ser vista apenas como um bem individual ou seja eu estou fazendo o bem para mim apenas isso tem que ser visto como um bem coletivo porque a partir do momento que eu tenho uma população mais ativa como o professor Pitango falou eu tenho uma taxa eu tenho um efeito direto na diminuição de leitos hospitalares e é justamente isso que a gente busca por que tudo isso aconteceu por que tudo se fechou claro que o efeito do covid mas tanto é que está o que está revertendo agora a vacina não foi descoberta as pessoas não estão deixando de se infectar como estavam antes o que aconteceu foi uma oferta maior de leitos e a partir daí as taxas de ocupação diminuíram então eu me pergunto se essa população tivesse se mantido ativa e se exercitando e estimulada a se exercitar será que os números teriam sido diferentes ou não então a gente coloca como nós lá do DEFIC nós colocamos isso desde o primeiro momento claro que a atividade física ela foi eu vi que muitas pessoas passaram a se exercitar em casa mas a gente não podia ficar restrito a isso a gente poderia sim então eu vejo como um dos grandes equívocos dessa pandemia na questão coletiva os efeitos eles são e não só do ponto de vista físico a atividade física mais do que nunca ela ultrapassou as barreiras do biológico ela ultrapassou as barreiras do fisiológico apenas eu não me exercito apenas para baixar meus índices de LDL para baixar meu colesterol para controlar minha pressão eu me exercito justamente para que eu tenha uma saúde mental também em bons níveis de qualidade então a ludicidade digamos assim da atividade física mais do que nunca ela estava em relevância então eu falo assim em toda crise você tem que buscar algo de positivo então assim eu acho que a educação física falando de profissão ela talvez nunca tenha tido nas suas mãos uma oportunidade tão grande de se colocar na população se colocar na sociedade como realmente profissão de saúde e realmente como relevância se nesse primeiro momento nós temos na linha de frente os médicos os enfermeiros os fisioterapeutas trabalhando lá na linha de frente nós temos uma gama de profissionais trabalhando digamos assim na retaguarda cuidando para que essa população não chegue nessa linha de frente nós precisamos assumir esse papel e assumir esse papel também requer postura de profissional a gente um pouco antes de assumirmos a direção do DFIC nós também tivemos a oportunidade de trabalhar na comissão de saúde do conselho regional de educação física e nessa oportunidade nós desenvolvemos um protocolo que a gente falou que protocolo de pré-participação em atividade física que seria justamente um instrumento para que o profissional de educação física ele tivesse a chance de estatificar o risco de início imediato ou não dessas pessoas para atividade física então o que é que eu falo o desenvolvimento desses trabalhos e a colocação desse profissional de forma correta de forma segura de forma certa começa a fechar aquelas lacunas que eu falei lá no início da minha fala por que que hoje eu tenho espaço ocupado por pessoas que não são da área por que eu não me coloco de forma séria eu não me coloco de forma interessante eu tenho que dizer por que que as pessoas tem medo digamos assim de procurar um médico sem qualificação e não tem medo de procurar às vezes um profissional de educação física porque muitas vezes nós não colocamos onde é que está o risco e nós não mostramos um serviço realmente de qualidade e aí fica aí meu puxão de orelha para os colegas aí que estão assistindo que nós precisamos nos colocar em relação a isso aí falando um pouquinho de academia na última semana nós tivemos abertura das academias e realmente caindo no clichê nós temos um novo normal corrobando com todas as informações que o professor Pitanga passou em relação à intensidade hoje a academia ela não é um local desse primeiro momento onde eu vou trabalhar intensidades altas onde eu vou trabalhar performance a recomendação que nós temos hoje para os professores de academia é que eles aceitem esses alunos de volta entendam que esses alunos voltando a falar de emoções entendam que nós vamos ter alunos com medo nós vamos ter alunos ansiosos nós vamos ter alunos ávidos para voltar para a atividade ou seja nós vamos ter uma gama e para cada aluno desse eu tenho que me colocar de uma forma diferente a minha comunicação com esse aluno ele tem que ser muito personalizada então não é só o treino que é personalizado é a comunicação com esse cliente com esse aluno ela precisa ser personalizada e o treino ele vai ou seja ele tem que convergir todas essas personalidades digamos assim todas essas emoções que estão chegando na academia para um único para um único fim que fim é esse? as recomendações de treinamento treinamentos moderados treinamentos de no máximo 60 minutos treinamento com uso de máscara que aí é um ponto de conflito que a gente teve nós na do BFIC inclusive nós está em fase de análise para uma publicação um ponto de vista que nós criamos sobre o uso de máscaras e aí falando resolvidamente para vocês o que a ciência mostra hoje que a máscara ela em intensidades leves e moderadas elas não não mostra agravos metabólicos importantes que vai trazer qualquer risco para esse praticante as intercorrências elas começam a ocorrer em intensidades maiores então além da questão do sistema imunológico que o professor já deixou claro a questão também do incômodo da máscara e de possíveis intercorrências do uso da máscara com intensidades altas também um fator limitante para a intensidade o tecido que essa máscara é utilizada é um tecido que ele tem que permitir a respiração e tem que permitir a proteção dos vírus então a gente não tem ainda um consenso sobre qual é a melhor máscara então o que a gente recomenda é que as pessoas utilizem diversos materiais e vejam qual material que ela vai se adaptar e assim como um instrumento novo um equipamento novo digamos assim da mesma forma que quando eu compro um tênis eu vou me adaptar a esse tênis primeiro para depois eu evoluir no treinamento a máscara é a mesma coisa eu preciso primeiro me adaptar ao uso dessa máscara eu preciso entender como é que vai ser meu novo padrão respiratório com essa máscara que tipo de percepções de esforço eu vou ter com essa máscara me adaptar a essas percepções e evoluindo de forma segura e de forma gradual então é uma observação que a gente está fazendo aí que é o que a gente está encontrando agora nas academias isso que eu vou falar para vocês não é dado de pesquisa não é dado de científico mas é apenas uma percepção pessoal do meu trabalho nessas duas semanas a gente entendeu que no primeiro momento as pessoas se privaram mais de vir na primeira semana o movimento foi muito pequeno e agora nessa segunda semana a gente já percebe uma volta então isso é muito bom parece que as pessoas elas estão se sentindo prontas para vir e o que eu posso garantir é que pelo que eu vou percebendo do mercado as academias elas realmente se preocuparam em seguir os protocolos a academia ela está em um local bastante seguro a chance de contaminação claro que ela existe mas ela é muito menor do que no transporte coletivo por exemplo ela é muito menor do que em outros ambientes aí que já estão retornando que nunca deixaram de funcionar e que tem hoje um risco de contaminação muito maior então esse fica o meu relato aí pessoal em relação à atividade então assim mais do que nunca eu preciso dizer para a sociedade que nós somos essenciais nós não somos apenas estética nós não estamos trabalhando na frente como algo que pudesse ah não eu posso fazer atividade física em casa e está tudo bem pode até fazer atividade física em casa mas eu tenho que entender que essa atividade física em um local controlado com profissionais cuidando de você é muito melhor e muito mais segura e muito mais eficiente do que essa atividade física em casa então eu preciso ter sim a responsabilidade de falar isso para a população e os profissionais precisam ter essa 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 coragem digamos assim de expor em relação a isso aí e claro que respeitando também eu vou bater nessa tecla as emoções claro que uma pessoa que ainda se sente insegura e se sente com medo de sair à rua essa pessoa precisa ser respeitada e precisa ser estimulada a se exercitar nesse caso ela vai se exercitar em casa com a recomendação da forma como a gente está fazendo aqui agora usando a tecnologia para trocar ideias essa tecnologia também pode ser utilizada e deve ser explorada nas prescrições de treinamento mesmo que seja uma recomendação diária e que esse professor ele se encontre a cada uma vez por semana ou a cada 15 dias para rever esse aluno mas é importante que haja sim sempre a intervenção de um profissional de educação física quando se fala de prescrição de treinamento físico a gente não pode abrir mão dessa presença e essa presença ela tem várias zonas digamos assim de frequência que são inúmeras variáveis que vão determinar essa frequência ela vai ser desde o personal trainer aquele indivíduo que está ali junto com o aluno treino a treino até uma simples construtoria que como eu já falei ela pode ter diversos tipos de formato mas as prescrições elas precisam elas precisam existir então pessoal essa é a minha é a minha fala é como eu já falei não adianta não precisa o professor Pitanga já deixou muito bem fundamentado o assunto todo que nós vamos falar eu optei só por complementar algumas coisas para que a gente possa ter um tempo para trocar ideias com vocês tá bom muito obrigado professor muito obrigado Magno obrigado a todo mundo que está aí vamos conversar agora que legal tivemos tá duas apresentações agora uma vinda do professor Pitanga tá mostrando dados científicos e publicações feita por ele e por outros autores tá falando sobre a importância da atividade física em ambientes diversos não só aqui no Brasil mas também como no mundo e o Marcos ele trouxe uma experiência profissional tá dele no ambiente de academia e tal e podemos entender como até o próprio Marcos falou que a atividade física primeiramente ela tem que ser prazerosa tá não adianta você fazer uma atividade física porque você está se sentindo no dever de fazer aquele tipo de atividade física atividade física ela tem que lhe trazer um determinado prazer você tem que fazer aquilo ali porque você gosta de fazer então para que essa atividade ela seja prazerosa primeiramente tem que ter um diálogo tá o professor de educação física muitas vezes pode estar num ambiente de academia no clube ou qualquer outro local e para ele ouvir e entender quais são as suas necessidades por isso que vem a avaliação pré-participação também então através da avaliação pré-participação que ano passado se não me engano foi no ano retrasado fizemos algumas palestras em algumas faculdades motivar os futuros profissionais a a influenciar os seus alunos a chegarem nos ambientes de academias e exigirem que sejam avaliados tá exigir que seja primeiro primeiro antes de prescrever um treinamento pra ele possa ouvir não simplesmente chegar na academia e prescrever um treinamento sem necessariamente conhecer aquele aluno tá então professor vou fazer uma pergunta aqui que é da Sirley Moura tá Sirley Moura pergunta aqui ó tendo em vista esse aqui é o professor Pitanga tá tendo em vista que a alta exposição à tela muito tempo sentado pode provocar sedentarismo como podemos evitar em meio à pandemia que muitos estão em regime de home office trabalhando professor essa é a pergunta que não quer calar ou seja eu tô em casa trabalhando oito horas ou mais porque tem gente que ainda fica mais de que oito horas lá muitas vezes são cinco horas consecutivas e aí o que eu posso fazer pra que eu me torne uma pessoa ativa nessa situação que eu tô hoje muito obrigado pela pergunta aí a Sirley Moura na verdade é uma excelente pergunta né e nós pontuamos naquele artigo que a gente publicou ali nos arquivos brasileiros de cardiologia a gente fez algumas sugestões de que é que pode ser feito pra reduzir o comportamento sedentário né uma delas que eu acho que é muito importante é o que nós chamamos de hoje do break no comportamento sedentário o que é o break no comportamento sedentário é você a cada hora sentado você ficar em pé por pelo menos cinco minutos você criar esse hábito né e aí tem vários estudos hoje que estão mostrando que o simples fato de você fazer esse break já traz resultados e benefícios significativos e importantes pra nossa saúde em relação a diversas variáveis cardiometabólicas então essa é uma das principais recomendações pra esse período agora e também pra pós pra depois não importa que seja só na pandemia mas agora com esse trabalho que você faz em casa virtual em home office eu acho que é muito importante você conseguir se acostumar é como o Marcos falou aí na questão da máscara né você vai ter que se acostumar a fazer o seu treinamento com a máscara é se acostumar a cada hora sentado você se levanta durante pelo menos cinco minutos isso já é o primeiro benefício a primeira recomendação importante que deve ser feita boa isso aí professor legal outra pergunta aqui é da Alessandra assiste tá como criar o hábito de redução do comportamento sedentário nesse momento de atividades presenciais da UFBA tá a natureza do trabalho dificulta a conscientização sobre atividade física ou seja ela tá fazendo duas perguntas aí como é que a pessoa pode se manter ativa nesse período onde a UFBA ela tá em determinado recesso acredito que porque a UFBA oferece alguns programas de atividade física eu mesmo já participei de um que era a prática de atividade física através do 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 com a professora Marcela e ela faz uma outra pergunta também que a natureza do trabalho dificulta a conversação sobre a atividade física eu vou responder se Marcos quiser complementar também eu quero complementar sim Alessandra eu quero mais uma vez agradecer pelo pelo convite para a participação e dizer assim olha nós hoje temos várias possibilidades de conseguir fazer isso dentro da própria UFBA nós temos um projeto hoje que foi desenvolvido antes da pandemia depois ele parou que é uma parceria com os alunos de teatro e dança e enfermagem aonde e educação física obviamente aonde nós fazemos os estéticos que eram apresentações nas salas de aula fazendo com que tanto os estudantes quanto os professores se conscientizassem da importância da redução desse comportamento sedentário de ficar menos tempo sentado durante as aulas a gente constatou que os alunos de enfermagem por exemplo ficavam em média de 8 a 10 horas sentados por dia já que eles têm aula em tempo integral isso é muito ruim para a saúde e vimos que isso estava associado por exemplo a obesidade abdominal nas estudantes de enfermagem da Universidade Federal da Bahia e a obesidade abdominal pessoal não é só questão estética como o professor Marcos falou a obesidade abdominal é reunida esteticamente mas para a saúde é pior ainda isso vai estar associado a vários problemas de saúde de hipertensão diabetes alterações lipídicas infarto do miocárdio então meninas jovens ainda já com obesidade abdominal foi visto lá então a gente começou a fazer essas estratégias para tentar dentro da Universidade Federal da Bahia conscientizar estudantes e professores a reduzir o comportamento sedentário essa é uma ação importante agora deixando claro o Renato são duas ações que tem que ser pensadas uma é essa de reduzir o tempo sentado deitado e reclinado a outra é incentivar a prática da atividade física como duas ações distintas é isso que a gente está defendendo hoje então esse incentivo a prática da atividade física ele deve acontecer paralelamente as ações de redução do comportamento sedentário é como na pesquisa mesmo do senhor falou que somente ir para a academia fazer atividade física ela não é o suficiente a pessoa pode fazer sua atividade simplesmente ficar parado em casa no sofá tem que fazer as atividades da vida diárias também exatamente é o mesmo a coisa não é nem só academia esporte correr caminhar nadar pedalar professor o que acontece é o seguinte a pessoa vai para a academia tira a fotinha tá pago e acabou não faz mais nada então esse tá pago não existe fez atividade física na academia ou no esporte no clube seja lá onde for tem que continuar fazendo as atividades da vida diária que é a caminhada as outras coisas é o binômio que eu chamo hoje né do movimento corporal é a redução da atividade a redução do comportamento sedentário e o aumento da prática da atividade física que deve acontecer em paralelo eu vou deixar Marcos complementar mas deixando claro que as estratégias de redução do comportamento sedentário Alessandra que fez a pergunta são mais execuíveis hoje do que as estratégias de aumento da prática da atividade física na população ou seja você passar a cumprir a recomendação de fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana é mais difícil do que você cumprir a recomendação de por exemplo a cada hora sentado você se levantar durante pelo menos 5 minutos mas nós temos que buscar estratégias para conseguir efetivamente que essas duas condutas sejam incorporadas pela população e pela população da UF da Universidade Federal da Bahia também professor Marcos então eu tenho duas observações para serem feitas diante da pergunta uma é como aumenta a nossa responsabilidade a prescrição de treinamento ela vai muito além do que aquela uma hora da academia se eu estou responsável pela atividade física desse meu aluno eu também tenho que estar responsável pela redução do comportamento sedentário desse aluno então uma anamnese hoje ela precisa contemplar também o tempo de tela o tempo que esse aluno permanece em comportamento sedentário e a partir das minhas intervenções eu também reduzi isso da mesma forma que eu prescrevo a caminhada que eu prescrevo a série de supino eu também tenho que entender essa ideia do professor que pega do fantástico do break por exemplo ele também tem que ser prescrito então eu tenho que começar a entender que eu estou levantando porque porque o meu professor de educação física ele prescreveu na minha rotina diária o treinamento na academia o treinamento no parque e também a redução do meu comportamento sedentário então isso a gente precisa também ter essa preocupação e com relação ao trabalho eu sempre falo o seguinte tudo é como você argumenta a gente tem ainda uma certa resistência não estou falando de forma nenhuma da UF mas estou falando do mercado de trabalho em geral de se colocar programa de entidade física as pessoas já acontecem em muitas empresas mas dentro de um contexto geral ainda é muito pouco e como é que eu conto o argumento isso em vez de falar os bens que você está o bem que você está fazendo para você fala o bem que você pode fazer para a empresa então tem muitos estudos que mostram que indivíduos funcionários ativos eles têm diminuição de dispensas médicas e aumento de produtividade naquela empresa então quando você de repente junta um grupo de pessoas e coloca lá para a direção da empresa que o grupo de forçais ativos vai impactar diretamente na produtividade dessa empresa já fica muito mais fácil de incorporar um programa de edifísica nessa empresa do que se você colocar apenas por percepções pessoais para o mesmo fim legal show de bola o nosso o nosso tempo ele está chegando ao final mas eu queria fazer uma última pergunta aqui da própria Alessandra pergunta Marcos que caminhos poderiam ser usados para atividade física como política pública para que alcance mais pessoas até aquelas que não tem que não podem arcar com cursos de uma academia ou seja um tipo de políticas públicas também para que as pessoas não somente aquelas pessoas que tem condições financeiras a gente sabe a gente sabe que hoje existe academias de ns valores academias que chegam a 600 reais academias que chegam a 50 reais mas a gente sabe também que nem todo mundo tem esses 50 reais para pagar e fazer uma academia então qual seria o melhor mecanismo para a gente chegar e alcançar todos então Alessandra eu sempre eu sempre deslumbrei um mecanismo que talvez ele ele contemple isso que é justamente o que a gente está aí a universidade eu acho que políticas públicas envolvendo parcerias entre universidades e prefeituras seria a grande saída para isso nós temos hoje uma gama de estudantes de educação física ávidos por uma questão de poder vivenciar na prática o cuidado e nós temos espaços na cidade nós temos inúmeras praças na cidade que poderiam perfeitamente ser utilizadas por prefeituras por esses projetos então uma forma é justamente essa a parceria entre as prefeituras e as universidades para que eu tivesse estudantes de educação física espalhados na orla no dique no bairro não pensando apenas nos pontos principais equipamentos que nós já vimos que a prefeitura chegou até a instalar alguns equipamentos em alguns locais mas sem a orientação de um profissional algumas parcerias público-privadas também poderiam acontecer então assim eu vejo que o mecanismo existe nós temos uma cidade que do ponto de vista climático permite atividade física ao ar livre de janeiro a janeiro praticamente então a gente não tem quando você tem situações de países mais frios que fica impossível você treinar na rua mas Salvador a gente tem nós temos a maior orla urbana do Brasil que possibilita que possibilita fazer isso então eu acho que esse caminho entre parcerias público e universidade seria uma grande resposta para essa sua pergunta e tomara que isso um dia aconteça eu queria perguntar a professora Alessandra e dizer o seguinte você falou da professora Marcela né o Marício colega nosso lá do departamento e eles estão com uma proposta em parceria com a prefeitura para ali no Vale do Canelo embaixo daquele viaduto da Gabriela que me parece não sei se Magno está participando também dessa proposta de eles fazerem o espaço público para a prática de atividade física com a orientação dos estudantes de educação física o que vem ao encontro do que o Marcos falou eu acho que isso é muito importante porque realmente olha hoje eu falei para vocês no início nós estamos construindo junto com o Agita Brasil um manifesto para a prática de atividade física no pós-COVID esse manifesto ele vai ser configurado agora finalizado no momento que acontecer o simpósio internacional de ciências do esporte que vai ser realizado online lá em São Paulo também agora no início de outubro nesse manifesto a ideia é exatamente o que é o governo que é a importância de que todas essas ações venham a acontecer né obviamente a participação das universidades é fundamental para que a gente consiga aumentar o acesso das pessoas a prática de atividade física realmente olha as pessoas com menor e a gente sabe hoje os estudos que são produzidos sobre atividade física no tempo livre por exemplo mostram claramente que as pessoas que tem baixo nível socioeconômico são pessoas com muito menos acesso a prática de atividade física no tempo livre porque não tem o recurso não tem dinheiro para ir para um espaço um centro de condicionamento físico não tem não mora próxima aula como o Marcos calou e aí isso facilitaria a sua possibilidade de ir para um espaço onde não se gastaria nada para a prática de atividade física então o nosso grande problema hoje é fazer com que essas pessoas de nível socioeconômico mais baixo possam também ter o acesso à prática da atividade física e o poder público tem uma ação ao nosso entender de fundamental para que isso aconteça e obviamente isso deve ser feito em parceria com as universidades onde tem os cursos de educação física pelo Brasil afora eu vejo professor que depende também muito da cultura socioeconômica também daquela região então tem pessoas que por não ter nunca ter entrado numa academia acha desnecessário uma vez mesmo estava comentando como a tia Mia ela disse que ela tem 63 anos ela disse que ir para uma academia é coisa de que não tem o que fazer então ela acha ainda na cabeça dela que a prática de atividade física dentro de um ambiente de academia é para pessoas novas é para pessoas que querem estética e não considera como um ambiente de saúde e qualidade de vida então eu acho que muita coisa ainda tem que mudar que vai ser plantado hoje que vai ser colhido lá na frente também então as pessoas que não conseguiram enxergar esse lado lá na frente vai começar a ter essa oportunidade e tem as academias públicas não é Magno tem hoje aqui no Nordeste Maceió Aracaju Recife tem aquele problema da academia da cidade que são academias que são bancadas pelas prefeituras e que oferecem a prática de atividade física gratuita para a população com orientação de profissionais de educação física que é muito importante também então o que a gente precisa hoje é fazer com que esse movimento aconteça no Brasil todo para que essas pessoas que não tenham o acesso por não ter recursos financeiros possam ter e aí é aí professor eu soube de notícia eu até fiquei muito feliz parece que a prefeitura agora pós pandemia investiu na questão das ciclovias na cidade e parece que vai haver um programa de incentivo ao deslocamento de funcionários por bicicleta mediante folga se eu não me engano alguma coisa desse tipo a gente sabe que seria naquele espectro do fator do deslocamento da atividade física mas já é alguma coisa que pelo menos você já fica feliz além dos impactos ambientais da cidade de menos carro menos poluição é bem assim uma coisa que falar de poluição bem importante rapidinho o uso de máscaras tem um estudo já em grandes cidades se eu não me engano foi no Japão foi na China esse estudo onde pessoas que se necessitaram de máscara tiveram um benefício de proteção contra a poluição então nem sempre é aí uma coisa que a gente não tinha ainda se tocado mas falei agora aqui do me veio a cabeça esse estudo que é uma coisa também é aquilo que é oportunidade de repente as pessoas se necessitam de máscara podem aí ter uma proteção extra com relação a poluição independente de covid ou não e foi um estudo publicado antes da pandemia exatamente sim para finalizar os professores querem fechar fazendo algum comentário primeiramente eu quero agradecer a participação com o convite eu quero agradecer a participação de todas as perguntas as interações os comentários agradecer o professor Francisco Vitanga agradecer o professor Marcos e espero poder convidar porque assim quem está presente aqui são os participantes do DFIC então quem está presente aqui hoje é o DFIC em si peço que vocês tenham curiosidade de conhecer o nosso departamento através até do Instagram quem quiser conhecer os projetos conhecer os programas tem fazer perguntas por lá que a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível tá bom pessoal muito obrigado obrigado pela oportunidade obrigado da UFBA só fechando a última reflexão que eu queria fazer falando realmente de saúde perceba o seguinte que a grande maioria dos fatores de risco falando da pandemia falando do COVID dos fatores de risco que levaram à morte elas poderiam ter sido evitadas com a mudança de comportamento hipertensão diabetes obesidade então hoje mais do que nunca ficou provado que ser ativo significa se manter vivo ou ter mais chances de continuar vivo mais do que nunca a gente tem a prova aí disso aí abraço pra todos obrigado pela oportunidade quero agradecer também a todos aí pela participação agradecer a equipe que nos deu apoio agradecer aos intérpretes Vinícius e Aline isso boa e a equipe aí que nos apoiou a equipe da UFBA movimento que tá aí junto conosco eu esqueci o nome do colega que tá aí é o Vitor isso Vitor um grande abraço a todos e até uma nova oportunidade se Deus quiser muito obrigado a todos e aí Obrigado.